Olha aí galera, mais um, ó, assistindo Bob Esponja Não, não pode não? Acabei de pegar aqui, ó, tava no canto, assistindo Bob Esponja Não, os vídeos é aleatório, foi o que apareceu aí, eu fiquei assistindo Não, eu vi Eu vi Ó, se eu pegar você mais uma vez assistindo Bob Esponja, não vai dar certo, viu? Peraí, deixa eu entrar aqui, pra você aparecer Não era no Kawaii não, viu? Oi? Não, era no Kawaii Era assim, né? Era não Era assim, né? Ó, o que que eu tô fazendo aqui fora mesmo? Não era pra tu tá na cozinha? Eu? Tá na cozinha? Eu e não E tu foi contratado pra quê? Oi, sai, sai Tu foi contratado pra quê? Eu? Hum Pra ficar olhando Hã? Pra ficar olhando Ah, é vigia, né? Uhum Vou fazer aqui Peraí Eu fui no Iguatú hoje, mano O que é isso? O que é isso? Ah, eu te lembrei de novo, ó O que? Eu fui no Iguatú E eu já sabia Tu já tinha esquecido já Não, mas eu já sabia Sabia não É porque teve vídeo e hoje eu não fui Oh Tu não sabia Sabia Mas tu não queria ir não? Eu queria ir, mas Se faltasse hoje, não participava mais Quem foi que disse isso? Marcelo Quem foi? Ele disse, não, tá indo muito pra Iguatú Se faltar hoje Não vai Não é pra se Eu ainda ganhei muita coisa Amanhã Vou fazer lá em casa, né? Que hora? Brincadeira Que hora? Vou ver ainda Mas acredito que Hum De manhã? Dez horas Dez horas da manhã? Cinco horas da manhã Já tô lá Dá certo? Não Por que aí? É só dez, mas E aí cedo pra que aí? Pra ajudar nas coisas É, eu sei que vai pra ajuda Cafézinho Leitinho Pãozinho Biscoitinho É ótimo Então, por isso eu vou às cinco horas da manhã Acordar papai e mamãe Cheiro estranho, né? Cheiro de tinta Faz carinho Pergunta do meu hambúrguer Pra pagar depois Dá certo? Dá Dá? Dá Dá Dá, descontar Não, dá certo E o ovo ainda não paguei? Que ovo? Ovo lá do pão Hã? O ovo lá do hambúrguer Tu adicionou? Foi Tu botou o adicional do pão Ou de ovo e não pagou? Foi Deixa eu brinco, eu paguei Paguei pra mim Tu bebe muito, Babel? Eu? Aqui? Não, não Os outros Não, não tô rendendo nada em dinheiro Ainda não Só com dinheiro Graças a Deus Antigamente E hoje em dia? Hoje em dia? Qual a forma de pagamento? Pix Sim Ou então Ou então No que? No cartãozinho No cartão Crédito ou débito Oxendo Tá achando que eu tô liso, né? Débito Débito, débito Ah, menino E aí? Vai brincar muito nos parques esse ano, será? Acho que não, né? Acho que não, né? Trabalho Só se eu for demitido Só se eu for demitido E aí? E aí? E aí?